A gente formou o partido da Templo, a sua candidata ao Senado de Maduro Lúcio. E vai ter eleição em cada final de março. Vai! 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 Se deprêca, será grande ou é a primeira prova, mas ele já o senador Raiz, a violência a violência a violência. A violência. A violência. A violência. A violência. A violência. A violência.